Volta andando. Volta andando pra vir no gás. Cauã, paga a senha e entra aqui. Paga a senha. É, e vem pra cá. Bora, bora, bora. Velocidade. Pra vir é velocidade. Isso. Boa. Não, não é assim não. Tem que frear e entrar. Entra e freia. É, tem que frear, pô. Velocidade, velocidade. Pare e freia. Isso. Vem, vem, vem. Freou. Entrou. Vem, freia e entra. Isso. Isso aí. Bora, 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 bora. Freou, entrou. Pô, tá vindo essa reta feia pra cá, pô. Precisa cruzar. Paga. Conta aí. Vai. Velocidade aí agora pra gravar aqui, ó. Vai. 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 Obrigado.